Olá pessoal, bom dia TV Inácio Drone, hoje sábado a grande feira livre em São Benedito Ceará pessoal, Galpão do Ceirante, a feira do milho, a feira da farinha, aqui tem as galinhas bolsas com um mototax aqui, galinha, frango, peru, aqui é seu é meu amigo, a de quanto meu amigo? 45 reais cada uma né? 45 reais, esse menorzinho é quanto? 25 reais A pedida né, tem um conversado e um ajeitado Conversado e um ajeitado É isso aí rapaz então, bom dia meu amigo, e aí todo mundo, fazer um vídeo aqui com nossos amigos Aí tá boa feira hoje meu amigo? Olha, até agora não saiu nada, tá ruim Ah, tá fraco, tá fraco, vem Tá de quanto hoje meu amigo? Esse aí, esse aí tá 120 120, ó É um filhote gigante É, é Ah, um filhote de galo gigante né, 120 reais Peguei ele aí pra nós ver aí, mano Aqui é diferenciado, pessoal, ó Quer ver o, quer ver o Olha aí, é gigante pessoal, ó É comprido, comprido, comprido Aí 120 reais, pessoal Esse aí tem 4 meses né 4 meses né, 4 meses É Aqui é seu meu amigo, quanto é? Esse aqui é 100 reais do casal 100 reais do Brama Ah, o casal do Brama 100 reais Esse aqui é um? Polonês Polonês é quanto? 80 reais 80 reais? 50 reais cada A gente tem que contar até no último Ah A gente tem que contar até no último Ah A gente tem que ter dinheiro E aí tá normal, hein Aí meu amigo, até agora não saiu nada, né? Chegou a pinta não Fica fraco Só o logo, pessoal É Meu amigo Cois, obrigado, tudo de bom viu Boas ventas aí É isso aí, a feira da galinha não começou, pessoal Já tá cedo ainda, o pessoal ainda tão chegando aqui na feira Muita qualidade aí É isso aí, pessoal Vamos seguindo aqui Vamos conversar com os amigos Pegar os preços e as novidades A feira arrochada aqui em São Benedito, Ceará, pessoal Galpão dos Ferrantes Vai estar ali com o meu amigo ali Aqui ele Tá aqui, pessoal Nossa amiga aqui tem preço e tem qualidade, pessoal, ó Muita coisa boa aqui na nossa cidade de São Benedito Opa, bom dia, meu amigo A feira tá aí boa, né, meu amigo? Quase que tá nos vendo Tá, começando a melhorar agora Os freguês tão chegando É Eu vou melhorar aqui agora Aí tem um cafezinho pros clientes Tenta aí Tenta aí Pô, meu amigo, tudo de bom, meu amigo Tudo bom Obrigado pelo seu apoio E um abraço a todos aqueles que acompanham o seu canal E os nossos clientes em geral Pronto Um bom fim de semana toda Tudo de bom, meu amigo Tudo bom Quer que nosso amigo... Não é o nome do amigo? Hã? Não é o nome do amigo? É, João Aí você tá fazendo uns compinhos aqui na barraca de nosso amigo É Meu cunhado Tá, é seu cunhado Meu cunhado Gostou de bom, homem Obrigado É isso aí, pessoal Feira livre na cidade de São Benedito Muita qualidade, preço bom Todo tipo de feijão, pessoal Feijão preto é quanto, meu amigo? Prechete aí tá 9 reais 9 reais Só 8 reais Só 8 reais A farinha tá de quanto, meu amigo? A farinha tá de 5 reais 5 reais a farinha, pessoal 5 reais E esse aí que você vai ficar pra mim é 7 reais 7 reais 7 reais Mas seu nome é U? Seu nome é U? Caio É o Caio Caio e seu pai aqui todo dia, né? De segunda a... Segunda a sábado, pessoal Carinha É, o feijão aí tem de todo preço, pessoal Tem de todo preço, pessoal Tem de todo preço Tem de tudo Bom dia, meu amigo E aí rapaz, como é que tá menino? Ó, tá aqui É tudo é dois reais Hoje aqui só paga a embalagem A Mercado não vai pagar não Só é dois reais Olha aqui, só pagou a embalagem A Mercado não pagou não Viu? Nossa amiga, o barateiro aqui Da São Greginho, chega aí Aqui só paga a embalagem Aqui só paga a embalagem, a coisa é de graça Viu? Só é tudo é dois Dois reais É só dois reais aqui Dois reais um dia Pode chegar pra perto Vinha mesmo não Vinha mesmo não, porque aqui é chegando na hora Olha aí o tanto de cheiro verde Aqui é chegando na hora Olha, novinho, todo novinho Cheiro verde de qualidade É cinco por dois, Amelie? Cinco por dois É dois reais só pra curar o fogo De segunda sábado Rapaz tem é pra valer aí mesmo Olha aqui ó, chegando na hora Chegando na hora Só tem nós na caça Dois reais, dois reais Tem batatinha Tem simbola Tem simbola Meu amigo, você ainda tá trazendo cheiro verde aqui pro pessoal né? Tudo bom, Amelie? Rapaz é... Tô querido, eu vou lá Vou sair aqui na filmagem aqui, já na filmagem aqui ó Tudo bom, Amelie? É direto, viu meu amigo? É cheiro verde pras bancas aí todos, quatro vezes por semana aí direto Todo dia, quase todo dia a gente tá trazendo Aí na Ibiabina também né? Na Ibiabina eu bastejo com o meu pai de peixe pro lado, viu? Aí você só trabalha com cheiro verde né, Amelie? Só com verdura, viu? Ah, outro tipo de verdura também E o Tianguazão tá só o filé mesmo? O Tianguazão tá só o filé mesmo? O Tianguazão tá bom viu? Tá bom, tá bom demais Valeu, tudo bom Amelie? E a banca do Chaguinha aqui tá... Aí a banca do Chaguinha aqui não para não, né? É dois reais, dois dois reais E ele tá enchendo aqui é pra valer, ó Mas depois o Tianguazão chega pra cá Vinha visitar a banca do Chaguinha com o Chaganeiro Chaganeiro E aqui o negócio aqui é botar pra moer É isso É o barateiro É o barateiro da cidade Aí se chama Chaganeiro Tudo bom, bom trabalho, boas vendas Paga cinco reais Paga só dois reais É isso É isso aí pessoal Gratidão a todos vocês aí Que acompanham o canal TV Nasceu Drone É a grande feira ali, gente Em São Benedito, Ceará A feira aqui é todo dia, pessoal É de segunda a sábado Domingo Domingo tem a feira também É de domingo a domingo É uma das maiores feiras da região Aqui você encontra fartura Opa Feijãozinho de boiado na hora Aqui é a nova praça pessoal Tá sendo reformada aí Ali no meu amigo Fernando Fernando das Panelas O nosso amigo Fernando Hoje tá cheio de trabalho Não falta serviço não Que o homem sabe o que faz Aí tá aqui nosso amigo Fernando Aí o que não falta é trabalho, né Fernando? É isso aí, nosso Como é que você tá? Tá bom graças a Deus Estamos aqui na batalha aqui Tentando ver se damos conta aqui Da Do serviço que tá aparecendo Eu vi aí que a mulherada Tava roteando mesmo aí Pra ajeitando É rapaz Nós Tentando dar conta aqui Do recado aqui, né Que é meio complicado Mas dá certo Não dá aí sobra serviço pra casa ainda? Vamos ver, né Daqui mais um senhor Como é que fica, né? Pois tudo bom Fernando Bom trabalho Valeu, obrigado Obrigado É o Fernando é o doutor das panelas É o doutor das panelas É o doutor das panelas É quatro reais, meu Aqui tudo é panela pra ajeitar Na feira ali de sangue de Deus